Olá a todos, meu nome é Maurício Day e para mim é um prazer dar essa aula de análise da função sistólica do ventrículo esquerdo e avaliação do débito cardíaco. Então os objetivos de hoje vão ser, primeiro, descrever a anatomia e fisiologia normal e patológica do ventrículo esquerdo, descrever a função sistólica normal e patológica do ventrículo esquerdo, descrever um método de avaliação do débito cardíaco pela ecocardiografia. A aula é principalmente baseada nesse guideline publicado pela Associação Americana de Ecocardiografia, publicado em 2015. Então inicialmente vamos falar um pouco sobre a anatomia do ventrículo esquerdo. A câmara, ela apresenta o formato de ogiva e apresenta as paredes trabeculadas, especialmente na região do ápice, exceto na região basal do septo, onde é uma região mais lisa. São presentes dois músculos papilares, o ântero lateral e o póstero medial, que apresentam projeções corduárias tendinhas que se inserem nos dois folhetes da válvula mitral. Em relação ao septo, ele é um septo deslocado para a direita por conta da parede muscular do ventrículo esquerdo. E ele é dividido nas porções muscular e membranosa. Membranosa mais basal, mais fina, e muscular mais próxima da região central e ápice. Nessa primeira figura, estamos vendo os dois músculos papilares e a parede ventricular bastante trabeculada. Mais acima a gente vê o músculo papilar antelateral e abaixo o músculo papilar póstero medial e suas projeções, as corduárias tendinhas, se inserindo nos dois folhetes da válvula mitral. Já essa figura, onde a válvula mitral foi retirada, nós conseguimos perceber a trabeculação mais próxima da região apical e na região mais próxima da via de saída do ventrículo esquerdo, nós vemos que o septo, ele é mais liso, é a região infundibular do ventrículo esquerdo. A anatomia do ventrículo esquerdo, ela pode ser analisada de uma maneira segmentar. Então, nós dividimos as paredes em números. Isso segue um modelo que foi preconizado pela Associação Americana de Ecocardiografia, no modelo de 16 ou 17 segmentos, dependendo se a gente considera o ápice um segmento ou não. Para que a gente analise cada um desses segmentos, é necessário que nós enxerguemos o coração em diferentes cortes e, a partir da análise de cada um desses segmentos, nós conseguimos fazer uma correlação com a perfusão coronariana e problemas dessa perfusão. Então, aqui está sendo demonstrada a análise das paredes inferoceptal, anterolateral, pelo corte de quatro câmeras. No corte de duas câmeras, nós enxergamos a parede inferior e anterior e no corte do eixo longo, nessa mais à direita da tela, nós estamos vendo as paredes inferoceptal e anteroceptal e inferolateral. No exame transesofágico, os cortes que a gente utiliza é o esôfago médio e o eixo longo, esôfago médio duas câmeras, esôfago médio quatro câmeras. A análise da mecânica ventricular, o estudo da mecânica, ele diz pra gente os movimentos, ele esmiúça todos os movimentos que o ventrículo esquerdo faz ao longo da sístole. E o que a gente percebe? A base, ela se move em direção ao ápice, as paredes se espessam, o diâmetro interno diminui e a base e o ápice elas giram em direções contrárias. Existem três tipos de padrão de contratilidade, de contração, que é importante que nós analisemos para dar o diagnóstico da função sistórica do ventrículo esquerdo. padrão de contração radial, longitudinal e circunferencial. A gente vai poder perceber melhor com esse vídeo todos os tipos de padrão. Então, vocês veem esse encurtamento da base em direção ao ápice, é muito importante de ser analisado, porque geralmente nós analisamos esse padrão de contração radial, mas a contração longitudinal também é bastante importante. Em relação à avaliação do ventrículo esquerdo, fazemos a avaliação em relação à forma e em relação à função. Em relação à forma, avaliamos dimensões e volumes. Em relação à função, podemos analisar de forma quantitativa, qualitativa e a análise segmentar também vai ser muito importante. Em relação à forma do ventrículo esquerdo, podemos fazer as medidas, como eu disse, lineares ou volumétricas. Quando estamos fazendo as medidas lineares, utilizamos a região próxima do ponto de contato dos dois folhetos mitrais. A medida vai ser nessa região que nós vamos fazer as medidas. A medida vai ser feita na interface da parede do ventrículo esquerdo com a cavidade do ventrículo esquerdo e da parede do ventrículo esquerdo com o pericárdio. O corte que a gente utiliza para isso vai ser o corte que vai analisar o eixo longo do ventrículo esquerdo, tanto quando a gente utiliza o transtorásico, quanto durante o exame transesofágico. Em relação a medidas volumétricas, nós vamos fazer uma análise, é feita por uma conexão dos dois pontos do anel mitral e a gente traceja uma linha desse plano mitral, que foi determinado pela conexão desses dois pontos e o ápice. O método escolhido para análise volumétrica, o método de escolha recomendado pela Sociedade Americana de Ecocardiografia é o método de Simpson em dois planos. É importante que a gente faça o ajuste de todas as medidas com os parâmetros de peso corporal e o parâmetro do sexo do paciente. Então a figura está mostrando as medidas do diâmetro interno do ventrículo esquerdo e a medida longitudinal do ventrículo esquerdo, que é feita do ponto de coaptação até o ponto do ápice do ventrículo esquerdo. Então é importante que as medidas que nós obtemos do nosso exame, a gente correlacione isso com medidas normais e no artigo que eu recomendei, no guideline, nós vamos encontrar os valores normais para comparação. Em relação a forma, nós analisamos a espessura e a massa do ventrículo esquerdo. A espessura, ela é normalmente inferior a 10 milímetros, quando o valor da espessura está acima disso, nós vamos dizer que existe hipertrofia do ventrículo esquerdo e as paredes que nós utilizamos para análise da espessura vão ser padronizadas com uma parede anteroceptal e inferolateral. Em relação a massa, nós inserimos as medidas feitas pela análise em duas dimensões ou em três dimensões no aparelho e o aparelho vai estimar para a gente o volume, a massa, em gramas do ventrículo esquerdo. Então aqui são as regiões onde nós obtemos as medidas. Então, à direita, nós estamos enxergando a medida da espessura da parede anteroceptal e posterolateral ou posterior, o diâmetro interno do ventrículo esquerdo. E vocês percebem que o ponto é o ponto onde existe o fechamento, os dois folhetos da válvula mitral se tocam. Novamente, nós vamos correlacionar os valores de massa com valores normais para que a gente dê o diagnóstico desse paciente. Se existe hipertrofia excêntrica, hipertrofia concêntrica, geometria normal ou se existe um remodelamento concêntrico. A avaliação da função sistórica do ventrículo esquerdo pode ser feita de forma quantitativa, quando fazemos medidas diretas dos padrões de contração do ventrículo, ou de forma qualitativa, quando fazemos uma estimativa visual dos padrões de contração. Vou falar um pouco sobre cada um dos métodos de avaliação, tanto quantitativos quanto qualitativos, mas é importante dizer que a avaliação qualitativa, ela precisa ser treinada. A gente não começa de cara dando o diagnóstico preciso dos padrões. Então, é importante ter um treinamento do nosso olho. A primeira forma quantitativa que eu vou dizer é a avaliação da fração de encurtamento. Ela é uma medida em apenas uma dimensão, onde a máquina vai fazer o maior número de estimativas do padrão de contratilidade a partir de apenas uma medida que nós colocamos no aparelho. Ela é feita através do diâmetro interno, da variação do diâmetro interno do ventrículo esquerdo. E o que o aparelho analisa? A variação do diâmetro diastórico, o diâmetro diminuído do diâmetro sistórico, dividido pelo diâmetro diastórico. Ele é feito perpendicular ao eixo longo do ventrículo esquerdo, pode ser feito no modo M ou no modo 2D. O normal vai ser acima de 25% e é uma medida sensível a variações de pré e pós-carga. Então aqui é naquele mesmo local que eu disse anteriormente, que a gente faz a medida do diâmetro interno e a variação ao longo do ciclo cardíaco. Um outro método é a variação da mudança fracional de área. Então esse método já leva em consideração duas dimensões, ou seja, é uma variação da área. E o que a gente faz? A gente vai comparar a circunferência interna do ventrículo esquerdo na diástole e na sístole. Lembrar que tem que incluir os músculos patulares. É uma avaliação sensível a pré e pós-carga e o normal vai ser acima de 45 graus. Em relação a fração de injeção, ela é uma medida que tem maior valor prognóstico. Nós já sabemos que os pacientes com menor fração de injeção tem pior resultado no período perioperatório. O método recomendado pelos guidelines é o método de Simpson, que é um método baseado no modo 2D, onde fazemos o empilhamento de discos. O aparelho, na verdade, vai fazer esse empilhamento de discos. São utilizados dois planos para fazer essa análise. Como é necessário a avaliação em quatro situações, dois cortes, na sístole e na diástole, é uma avaliação pouco prática. Ela demora um tempo para a gente fazer essa avaliação. Então, ela é difícil de a gente executar no período perioperatório, quando as coisas são bastante dinâmicas. É uma medida também sensível a pré e pós-carga. Os aparelhos mais modernos, eles permitem uma avaliação até mais rápida da fração de injeção, quando a gente utiliza modos de três dimensões. Mas são necessários aparelhos de alta performance para obter esse resultado de maneira mais rápida. Os valores normais são acima de 55%. E durante o nosso treinamento do olho, é bastante interessante que a gente faça a avaliação direta da fração de injeção para a comparação da estimativa com o valor real. Então, essa figura está demonstrando como que o aparelho faz a medida. Nós fazemos o tracejado do plano da válvula mitral e o aparelho constrói esses discos onde existe um volume conhecido. Pela análise de cada um desses volumes, de cada um desses discos, pelo somatório do volume de cada um desses discos que o aparelho cria, obtém-se o volume interno do ventrículo esquerdo. Quando a gente analisa o volume interno na diástole e o volume interno na sístole, nós obtemos a fração de injeção. Já a avaliação qualitativa, ela é de grande valia no período perioperatório, uma vez que ela é rapidamente executada. Ela permite uma estimativa visual da fração de injeção, então nessa figura aqui à direita, mais acima nós vemos um padrão normal com uma fração de injeção de em torno de 60%. Mais abaixo, nós claramente visualizamos que existe uma disfunção grave do ventrículo esquerdo. Nesse caso, existe uma fração de injeção em torno de 20%. O que é necessário, um maior treinamento, é nesse intermediário, onde a gente vai conseguir identificar padrões de disfunção mais leves. No caso aqui, a gente está enxergando um padrão, uma disfunção em torno de 40%. Como que a gente faz essa avaliação? Nós estamos analisando o movimento das paredes e o espessamento. Então, nós vemos como que as paredes estão indo em direção ao centro do ventrículo e o tanto que elas se espessam. Nós utilizamos diferentes cortes para essa avaliação qualitativa. Isofo médio, quatro câmaras, duas câmaras, eixo longo, mas principalmente o transgássico eixo curto. Nós podemos avaliar basal, médio e apical, mas o que a gente mais utiliza no período pré-operatório, dentro da anestesiologia, vai ser o transgássico eixo curto médio. Quando a gente avalia todos esses cortes, nós obtemos a análise de todos os 17 segmentos. Importante lembrar que a avaliação qualitativa também é sensível a pré e pós-carga. Vou falar um pouco sobre a obtenção do corte transgássico eixo curto médio, já que ele é o mais importante para essa avaliação qualitativa. Nós obtemos esse corte em uma profundidade em torno de 12 centímetros no exame transesofágico. É importante a visualização dos músculos papilares de maneira simétrica. Eles têm que ter mais ou menos o mesmo tamanho. É importante que o ventrículo esteja horizontal, então muitas vezes a gente tem que comparar, mudar o ângulo de zero para 90 graus, para a gente ver se o ventrículo está horizontal na tela. Nos aparelhos que apresentam o modo de dois planos, a gente pode fazer isso de forma automática. É importante que o ventrículo esquerdo esteja horizontal quando a gente faz esse corte, para a gente ter certeza que a gente está fazendo um corte transversal correto do ventrículo. Nos aparelhos que apresentam o modo dois planos, quando nós acionamos esse modo, conseguimos ver se o ventrículo está horizontal na tela. Caso o aparelho não tenha esse modo, nós modificamos o ângulo de zero para 90 graus, para que a gente certifique que o ventrículo está horizontal. Se ele estiver angulado, a nossa medida não está sendo feita de maneira correta, quando estamos analisando na forma transversal ou no eixo curto. Nós podemos avaliar a função global e segmentar do ventrículo esquerdo, através desse corte. Também temos uma estimativa do estado volêmico do paciente. E é importante avaliarmos o estado do septo interventricular, que caso ele esteja sendo projetado para a esquerda, pode estar presente uma disfunção do ventrículo direito. Esse slide é para mostrar a influência que cortes oblíquos podem ter na nossa avaliação. Na situação A, é a situação correta, onde nós temos um corte sendo feito no plano correto do ventrículo esquerdo. Então, conseguimos analisar a diástole e a sístole, e a avaliação da contratilidade vai ser bem feita. Na situação B, a gente está fazendo um corte oblíquo, onde nós não estamos vendo o ápice verdadeiro do ventrículo. Então, nesse caso, nós estamos superestimando a função sistórica, uma vez que está bastante diminuída a cavidade do ventrículo esquerdo ao final da sístole. Esse slide é para mostrar como que a gente consegue diagnosticar a hipovolemia. Geralmente, nós vamos ver os músculos papilares se tocando, e isso traduz um diâmetro sistórico final muito diminuído. O diagnóstico diferencial de situações que levam a um diâmetro sistórico final diminuído, com ser baixa resistência vascular periférica, ou uma disfunção do coração direito, onde o sangue não consegue chegar no ventrículo esquerdo. É importante que nós avaliemos o diâmetro diastórico final, para dar o diagnóstico diferencial entre hipovolemia e baixa resistência vascular periférica, porque o diâmetro diastórico final, se ele estiver normal, nós vamos dizer que existe uma baixa resistência vascular periférica. Se ele estiver diminuído, nós já vamos dizer que existe hipovolemia. A avaliação segmentar de cada uma das paredes do ventrículo esquerdo nos permite diagnosticar disfunções da perfusão coronariana. Nessa figura, o corte mais importante que utilizamos vai estar no meio acima, que é o transgássico eixo curto médio, onde na região mais clara, mais branca, estamos vendo o leito da artéria coronária descendente anterior. Em azul, nós estamos vendo o leito da coronária direita. E em tracejado vermelho, estamos vendo o leito da coronária circunflex. Se existe uma disfunção em uma dessas paredes, nós conseguimos dizer qual que é a artéria que está sendo afetada. Quando estamos avaliando os distúrbios de imotilidade, nós fazemos uma classificação desses distúrbios. Caso exista um espessamento acima de 30%, esse é um padrão de imobilidade normal. Se o espessamento ocorre de 10% a 30%, estamos diante de hipocinesia. Menos de 10% a cinesia. E quando aquela região, ela se estira ou se estreita durante a sístole, estamos diante de cinesia. Então, vocês podem perceber nessa figura, na região anteroceptal, uma parede fina que se projeta em direção ao ventrículo direito durante a sístole. O que era esperado é que essa parede fosse em direção ao centro do ventrículo esquerdo, mas ela está se afastando do ventrículo. Então, podemos dar o diagnóstico de cinesia, provavelmente por conta de uma lesão coronariana antiga nessa região. Vou falar um pouco sobre a avaliação do débito cardíaco pelo ecocardiograma. É uma avaliação bastante importante no período perioperatório, quando nós podemos fazer avaliações seriadas do débito cardíaco de acordo com a situação do procedimento ou após algum tipo de intervenção que fazemos. Então, nós sabemos que o volume sistórico vezes a frequência cardíaca é igual ao débito cardíaco. O ecocardiograma, ele vai dar pra gente o valor do volume sistórico. Para obtermos o valor do volume sistórico, fazemos uma multiplicação entre uma área seccional e uma distância de ejeção. Normalmente, escolhemos a região do coração da via de saída do ventrículo esquerdo para obter esses dados. É onde a gente consegue esses dados de maneira mais precisa. É muito importante que obtenhamos a área de maneira correta. Eu vou mostrar para vocês porquê. Nós utilizamos os dois cortes para obter esses valores. Para obter a área, utilizamos o corte eixo longo do esófico médio e para obter a distância de ejeção, utilizamos o corte transgásico profundo ou transgásico eixo longo. A área é dada pelo πR2. No caso, como estamos medindo o diâmetro, então é o π multiplicado pelo diâmetro dividido por 2 elevado a 2. Uma vez que a medida da área, a medida do diâmetro é elevada a 2, então é muito importante que esse valor seja correto. Que qualquer tipo de erro vai ser um erro elevado a 2. O diâmetro nós obtemos imediatamente antes do ânus aórtico, na cistole média, onde os folhetos da válvula militar vão ficar mais abertos. E nós precisamos medir onde o feixe de ultrassom é perpendicular. Por isso que a gente escolhe o corte eixo longo para obter essa medida. Em relação à distância de ejeção, o VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, isso corresponde à velocidade do sangue ao longo do tempo. Para obter isso, utilizamos o modo Doppler pulsátil, e a gente faz um traçado do espectro do fluxo de sangue naquele momento. Para que a gente obtenha uma medida correta, é muito importante o alinhamento do feixe de ultrassom e o fluxo sanguíneo. A gente posiciona o volume de amostra para obter o espectro no centro do ânus aórtico. Essa figura está mostrando, então, o que a gente está fazendo para obter o débito cardíaco. Esse círculo em vermelho, ele corresponde à área, ou seja, à área da via de saída do ventrículo esquerdo. E já essa seta, esse segmento, corresponde à distância percorrida pelo sangue durante a sístole. Quando a gente, se a gente ver a movimentação dessa área ao longo da sístole, vai nos dar um volume de um cilindro. O volume desse cilindro corresponde ao volume sistórico. Aqui, à direita, acima, nós estamos vendo como que é feito o tracejado do VTI. E embaixo, nós estamos vendo a fórmula, o volume sistórico é a área vezes o VTI. Acima, nós estamos vendo onde que nós fazemos as medidas para obter a área da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, fazemos o diâmetro, vai ser esse menor diâmetro, no caso da figura acima, à direita, vai ser o diâmetro A. E vocês percebem que vai ser quando a válvula vai estar mais aberta, na sístole média. Embaixo, à direita, vocês estão vendo o tracejado, para a gente obter o VTI da via de saída do ventrículo esquerdo. Agora, vamos testar um pouco os conhecimentos que a gente obteve anteriormente, com algumas imagens. Vou deixar vocês darem uma avaliada antes de falar a resposta. Então, nesse caso, nós estamos vendo na região anteroceptal, ou seja, mais distante do transdutor, mais próximo do septo interventricular. Nessa região, a gente está vendo uma assinesia. E também, nós estamos vendo uma hipossinesia da região da parede anterior. Provavelmente, estamos diante de uma disfunção da perfusão da coronária descendente anterior. Então, nesse caso, não existe uma alteração segmentar de contratilidade, mas o que vemos é uma disfunção geral, uma disfunção global da função do ventrículo esquerdo, que a gente pode dizer que corresponde a uma disfunção moderada. Esse vai ser aquele caso onde vai estar próximo de 40% da fração de ejeção. Já nesse caso, nós estamos vendo um diâmetro sistólico final diminuído, do ventrículo esquerdo, e também disfunção da contratilidade da parede inferior. Provavelmente, estamos diante de uma disfunção coronariana e associada a uma hipovolemia. Aqui estamos diante de um corte quatro câmaras, onde a parede anteroceptal não se espessa durante a sístole, inclusive ela se projeta discretamente em direção ao ventrículo direito. Um movimento contrário do que a gente esperaria, que deveria ser em direção ao centro do ventrículo esquerdo. Então, nós temos uma disinesia da parede média anteroceptal. Já essa figura, nós vemos um diâmetro diastólico aumentado, um diâmetro sistólico aumentado. Então, o que nós vemos é uma disfunção global do ventrículo esquerdo, já mais grave do que o caso anterior. Aqui deve estar em torno de 30% de fração de ejeção. Concluindo, a avaliação da função sistólica global e regional do ventrículo esquerdo é um dos principais componentes do exame ecocardiográfico perioperatório. Diversos diagnósticos relevantes para o cuidado perioperatório podem ser obtidos, como hipovolemia, disfunção global do ventrículo esquerdo e disfunções regionais, que vão dizer para a gente que existe algum tipo de disfunção coronariana. A avaliação sequencial permite que a gente acompanhe a resposta dos nossos tratamentos. Então, fazemos uma medida inicialmente, tomamos alguma medida, fazemos outra avaliação e obtemos a resposta se o nosso tratamento teve efeito ou não. Gostaria de agradecer a atenção de todos e, em caso de alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz de receber os seus e-mails para a gente poder discutir o conteúdo dessa aula e outros assuntos. Muito obrigado. 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 Obrigado.